Estou apaixonado, apaixonado estou Estou apaixonado, apaixonado estou Seu sorriso de criança Era o que eu mais queria E florei o seu amor ao menos por um dia Agora estou sofrendo Apaixonado estou Pela dona do primeiro andar 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 Toda manhã desce comigo no elevador Insiste sempre em olhar pro chão Mal ela sabe que o teu corpo sedutor Já machucou todo o teu coração Pela dona do primeiro andar 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 Pela dona É isso aí pessoal, é a Rádio Monte Camel Espero que você tenha gostado Pessoal, segue a gente no Instagram Segue a gente no Youtube Segue a gente no Facebook Vem ser feliz, é a Rádio Montequemel Tchau gente